Gente, hoje o vídeo tá em variedade, tá? Tem roupa de frio, tem roupa de calor, tá em variedade hoje, tá, gente? Não perca, tá? Fica aí, fica ligado aí, tá? Ó, vocês estão vendo aqui, gente? O último vídeo que eu fiz, eu coloquei essa roupa de fundo, né? Atrás de mim, vocês viram, né? Aí, eu tive que colocar ela agora, né, gente? Mas vocês podem estar aguardando aí, que o frio não acabou ainda não, né? Tá calor agora, né, gente? Ó, que linda! Não é lindo esse, gente? Ó, que lindo, ó, gente? Tem um detalhinho aqui, ó, na manguinha. Lindo, né? Olha! Olha que lindo aí, ó! Olha que coisa mais linda! Olha, gente, ele é tamanho M! Tamanho M! Tá? Deixa eu colocar aqui... Olha mais outro! Olha que lindo esse, olha! Que coisa mais linda! Ó! Que detalhe mais lindo, né? Que ele é bem conservado, hein, gente? Que vocês vão ver quando chegar na mão de vocês, tá? Que é lindo! Esse aqui dá até pra passear! De tão lindo que ele é! Olha! Deixa eu ver o tamanho dele, tá, gente? Pra vocês! Aguarda aí só um pouquinho! Ó, gente! Esse aqui... É tamanho P! Tamanho P! Olha, gente! Que lindo! Tirar isso aqui... Que não é defeito! Olha! Que lindo! Ó, gente! Um momentinho! Vocês que é daqui de Maringá... Tiver alguma coisa, gente, pra doar? Que sirva pra outra pessoa? Entendeu, gente? O número do telefone tá aí na descrição! Só ligar... Nós vai e busca, tá, gente? O que for! Roupa, calçado, eletrodoméstico, brinquedo, tá, gente? Fica aí, tá? Ó! Que lindo! Olha, gente! Vocês estão vendo, né, gente? O povo tá necessitado, gente! Vocês estão vendo... Que o Brasil tá passando por uma crise, né, gente? Vamos ajudar o próximo, que é bom, né? É muito bom ajudar o próximo! Ó, gente! Essa aqui... Não tem tamanho, mas acredito que veste um tamanho P, tamanho M! É bem quentinho, tá, gente? Vocês guardam o frio, tá? Vamos pra esse aqui... Olha que lindo que esse é! Quentinho! Ó! Olha, gente! Ó, gente! Tá vendo, gente? Deixa eu ver o tamanho dele! Pode ser pra vocês! Olha, gente! Desculpa aí o barulho, gente, da moto, tá? Desculpa aí, tá, gente? Olha, gente! Esse aqui... É tamanho único, gente! Tamanho único, tá? Aqui, ó! Lindo, né? Quentinho, gente! Pra quem anda de moto, é ótimo, tá? Olha esse, que lindo! Não é lindo, gente? Olha! Bem confortável, ó! Tem botãozinho aqui na manga! Lindo, né, gente? Ó! Bem conservadinho! Aí, gente! Deixa eu dizer o tamanho pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem aqui embaixo! Olha, gente! Esse aqui é tamanho M! Tamanho M, tá? Deixa eu colocar aqui! Vamos pra mais outro! Olha esse, que lindo! Olha! Coisinha mais linda, ó! Ó! Tá vendo, gente? Lindo, né? Vocês estão vendo aí? Que coisinha mais linda! Ó! Bom, gente! Essa aqui, isso aqui, essa roupa aqui, não só serve pro frio de agora, né, gente? Isso aqui serve pra todos os frios, né? Ó aqui, ó, gente! Tamanho M! Tá? Agora vamos pra uma calça! Olha! Tá vendo? Que conservadinha que ela tá! Top, hein, gente? Aí, ó, pra você trabalhar! Olha! Olha lá! Tá vendo, gente? Bem conservada, ó! Aí, gente! Deixa eu ver o tamanho dela, tá? Ó! Essa aqui é tamanho 36! 36! Vamos pra uma blusa! Olha que lindinha! Que lindinha essa blusa, ó! Cheia de pedrinha! Linda, né? Olha! Olha! Olha aí, ó! Que linda a mamãe que gosta! Marca lá, tá? Ó! Tamanho G! Tamanho G! Olha essa daqui! Ticola Polo! Ó! Que bonitinha! Bem conservadinha! Olha! Linda, né, gente? Ó, gente! Essa aqui é tamanho M! Tamanho M! Opa! Olha a outra, gente! Olha que lindinha essa! Olha! A manguinha dela bem fresquinha, ó! De manhã cedo tá fresquinho, né, gente? Ó, dá pra sair com uma dessa, ó! Pra trabalhar, né? Olha! Olha aí, gente! Que linda! Linda, né? Vamos ver o tamanho dela, tá? Ó, gente! O tamanho dela tá cortado! Mas acredito que veste um tamanho M e tamanho G, né? Olha aí, ó! Tá vendo? Olha uma calça! Olha, gente! Ó! Aí, ó! Pra vocês verem a perna bem conservada! Tá? Ó! Virar pra vocês verem as costas, olha! Toda conservadinha, gente! Ó! Ó! Essa aqui é número trinta e oito! Trinta e oito! Olha uma camisa! Olha que bonitinha! Ó! Olha, gente! Que linda! Bem conservadinha, tá, gente? Ó! Ela é tamanho M! Tamanho M! Tá? Olha essa blusa! Que linda! Olha lá que lindinha que ela é! Ó! Olha, gente! O detalhezinho dela aqui, ó! Tá vendo? Que linda que ela é, ó! Linda, né? Bem conservadinha também, ó! Tá vendo, gente? Bem conservada, tá? Ó! Ela é tamanho M! Tamanho M! Tá? Olha essa bermuda! Que linda! Olha aí! Ó! Bem conservada, tá, gente? Olha aí, ó! Ó! Olha que bermuda conservada, gente! Linda, né, gente? Ó! Ela é tamanho 36! 36! Tá vendo, gente? Olha, gente! Pra encerrar com essa daqui! Olha aí, gente! Palmeira ganhou ontem, né, gente? Olha! Quem quiser tá aqui, ó! No canal Jean Estevam, tá? E de graça! Tá? Ó! Que lindo! Olha! Olha! Ó, gente! Deixa eu virar pra vocês verem! Bem conservada, tá? Ó! Olha! Vocês estão vendo, né? Ó! Gente! Ela é tamanho XL! Ó! Aqui, ó! Pera aí! Eu vou bem pertinho pra vocês verem! Olha! Olha! Tá vendo, gente? É etiqueta! Se não der pra ver, gente, vocês vão ver aí na mão de vocês, tá? Mas é bem conservada, tá, gente? Olha aí, ó! Pra vocês aí, tá, gente? Olha, gente! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Vocês estão vendo aqui? Sapato, ó! Lindo, ó! Tem rasteirinha! Ó! Coisa mais linda! Um mais lindo do que o outro! Olha! Que lindo, gente! Olha! Chinelinho pra tomar banho! Tá? Em variedade, gente! Tênis, ó! Tá em variedade, tá, gente? Tá tudo no próximo vídeo! Não perca, tá? Valeu! Tchau!